Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é Fábio Gamer E hoje eu vou jogar pela primeira vez Among Us aqui no meu canal Mas antes de começar o vídeo, deixe o like e se inscreva para não perder nenhum vídeo novo E se inscreva no canal Jogos em Massa, é muito legal gente esse canal Mas sem mais demoras, vamos logo aqui pra missão Pessoal, eu tô com a convite, deixa esse convite clara aqui Tem que esperar carregar aqui pessoal Carregou gente, será que você impostou? Ah não pessoal, sou tripulante O tripulante pessoal, ele tem que resolver as missões da nave Eita, apertaram o botão aqui Foi a Rosa pessoal Vou perguntar aqui pessoal, quem foi o impostor? Quem foi o impostor? Ih pessoal, não tá dando certo pra falar não Então vou ter que ficar quieto aqui na minha Já que não tá dando certo pra falar gente Pessoal, eu acho que quando for a hora de acusar alguém Eu vou acusar O azul escuro Ih pessoal, tô me acusando também Vou ver de claro Eles estão conversando aqui pessoal Os tripulantes Vamos ver quem é que vai sair gente É o Marrom O Marrom saiu pessoal Ele era o impostor Agora sobraram só dois impostores Ih, o impostor fechou a porta gente A Rosa apertou de novo Ô Rosa chata né pessoal Pessoal, acho que o impostor aqui é o É o branco pessoal Eu acho né pessoal Não pode acusar sem ter prova Pessoal, desculpa aí o barulho É que meus vizinhos são barulhentos Deixa eu aumentar mais o volume aqui do jogo Eu vou votar no branco pessoal Ih pessoal, votaram em mim de novo Acusaram o azul claro também gente Os que me acusaram foi o azul claro e a rosa Ninguém saiu pessoal, ainda bem Mas ainda tem dois impostor Ih pessoal, tem que resolver as missões aqui Ih gente, me mataram Agora só me dar as minhas Tomara que eu ganhasse meu corpo pessoal Tô recente já Eles vão saber que eu tô gostando Deixa eu resolver a questão Mataram o rosto também gente É o azul O azul escuro pessoal E o verde escuro Desculpa aí, eu me confundi aqui Ih pessoal, apareceu um negócio aqui Deixa eu tirar aqui Vamos de novo pessoal Tomara que agora seja impostor Aqui pessoal, tem como escolher o que você quer Eu escolho o amarelo Eu vou com a máscara de Jason pessoal Olha só como é que eu fiquei Vamos ver quem faz isso Beleza pessoal, se impostor Tomara que ninguém se respeite Pessoal, vou tentar matar o verde escuro O verde escuro foi pra cá Cadê os tripulantes pessoal Eu não posso matar se a gente estiver tudo junto É aqui pessoal, o azul O azul escuro é o impostor E acabou de matar o branco ali Cadê os outros tripulantes hein gente Tô tudo sumido O vermelho não é impostor Ai gente Matei o azul claro pessoal Vou sair aqui correndo Acharam o corpo do branco gente Mandei aqui um oi pra galera Pessoal Mandei aqui um oi pra galera Ih pessoal, tão suspeitando do azul escuro Ainda bem que ninguém tá me acusando Vou acusar o preto gente Vamos vendo o que isso vai dar Ih pessoal, já voltaram em mim Agora que eu fui perceber Ih quem vai sair o azul O azul escuro saiu pessoal Vamos matar aqui o verde escuro Não posso deixar que ninguém suspeite de mim Vou olhar aqui as câmeras O preto foi pra lá Ih gente eu estou aqui vizinho aqui Aqui a energia da nave pessoal O verde tá aqui sozinho gente O verde escuro Ih gente acho que ele suspeiteu de mim Essa não O laranja tá aqui sozinho Matei ele O que isso aqui faz né gente Ih pessoal acharam o corpo do laranja Que eu matei Vou mandar um emoji pessoal Ih pessoal, não tem como mandar emoji Já sei que eu vou escrever aqui pessoal Pessoal, vou botar no marrom E já voltar em mim Tô entendendo é nada que esses cadernos Tô falando gente Ih pessoal, quem vai sair é o verde escuro Bye bye O verde escuro saiu Sobrou só um impostor Que sou eu Pessoal Pessoal, como será que isso aqui funciona Ah, agora entendi Ah, agora entendi Isso aqui Isso aqui vai pra cá Só um impostor pode Eita Foi o velho que apertou o botão O ruim é que não tem como mandar emoji pessoal Mandei um oi pra galera Mandei um oi pra galera pessoal Vamos ver qual é a reação deles Já tão acusando Vou botar no vermelho Ih pessoal, três voltaram em mim Eu tô ferrado Ah pessoal, eu saí Os tripulantes venceram gente Desculpa aí E voltei gente Eu tive que pausar o vídeo Porque apareceu um comercial no meu celular Vive aparecendo Mas pessoal, é isso O vídeo fica por aqui Se você gostou, deixa o like Se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo novo E se inscreva no canal Jogos em Massa Os vídeos deles são muito legais E até o próximo vídeo Tchau